Primeiro eu vou fazer uma ganache, aqui na tigela eu tenho 300 gramas de chocolate rubi Mas você pode fazer com chocolate branco e 250 ml de suco de cereja Vou colocar aqui na panela Agora eu vou levar ao fogo para ferver Vou adicionar no chocolate Vou bater com o mixer Vou cobrir com o plástico filme E vou deixar na geladeira por 4 horas Vou fazer esse chocolate nesse molde de fazer gelo Vou fazer com esse chocolate branco Mas você pode fazer com chocolate de sua preferência Já está derretido e feito a temperagem Vou colocar na manga de confeitar Vou fazer um corte aqui na ponta E agora eu vou preencher o molde Vou bater para retirar todo o ar E agora eu vou virar na tigela Vou passar a espátula para retirar o excesso E agora eu vou deixar na geladeira por 5 minutos Olha aí pessoal Vou colocar outra de mão de chocolate E vou deixar na geladeira por mais 5 minutos E aqui está a ganache Olhem que textura maravilhosa Vou colocar na manga de confeitar Vou fazer um corte aqui na ponta Olha aí pessoal Primeiro eu vou rechear com essa geladeira de cereja e morango Aqui no canal já tem um vídeo Se nada fazer Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Agora eu vou colocar a ganache Venho com chocolate E vou fechar Vou passar a espátula para retirar o excesso Vou passar a espátula para retirar o excesso Vou deixar na geladeira por mais 5 minutos E aqui está Vou retirar do molde Olha aí gente Agora eu vou fazer uns traços com chocolate ao leite E agora em cima de cada chocolate Eu vou colar uma flor que eu pintei de dourado Essa flor foi feita com pasta de açúcar Aqui no canal já tem um vídeo ensinando a fazer Eu vou deixar o link aí na descrição Vou colar com chocolate ao leite E aqui está o resultado E aqui está o resultado final Eu espero que vocês tenham gostado E que possam usufruir bastante dessa ideia E agora eu vou cortar um para a gente ver Como foi que ficou por dentro Olha aí gente Que belo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, essa ganache com essa geleia Ficou um escândalo de gostoso Ficou maravilhoso Tchau pessoal, até o próximo vídeo Tchau